O Laboratório de Inovação da AGU virou uma ICT, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia. O que isso vai mudar para a rotina do laboratório? Perfeito, agradeço a tua pergunta. Nós viramos uma instituição de ciência, tecnologia e inovação. Nós não temos nenhum carimbo estatal porque não precisa. Esse é um conceito legal que você atende requisitos e ali você se constitui como ICT, buscando utilizar os instrumentos de fomento que a Lei 10.973, que é o marco legal de ciência e tecnologia e inovação, nos permite, principalmente nessa modelagem institucional inovadora, que a ICT é uma modelagem institucional inovadora para você buscar inovação com recursos públicos, no caso da União, do Orçamento Geral da União, mas também com recursos privados, de parcerias, ou seja, a ICT te permite captar recursos para você tornar aqueles orçamentos, aqueles budgets, perentes, realmente que eles consigam trabalhar uma agenda com uma constância maior e não só preso a contratos administrativos, que às vezes nós passamos por contingenciamentos. Então a ICT não só tem a flexibilidade para buscar parceiros e captar recursos, mas também tem diversos instrumentos que ela pode utilizar e utilizar com muita liberdade. Vários instrumentos ela pode buscar e assinar de forma direta, não passar por chamamento público focando apenas na parte estratégica, no resultado, no potencial resultado da solução que a ICT, no caso a AGU, busca. Então a gente quer sim disseminar essa ideia e essas possibilidades dentro da nossa instituição. E aonde vocês vão captar recursos? Parece que já tem um acordo com o Ceará, não é isso? Não, perfeito. Eu dei um exemplo de um estado da federação, mas nós podemos fazer acordos com diversos estados, nós podemos fazer acordos com, que a gente chama de Alianças Estratégicas para a Inovação, com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Banco Mundial, mas com os nossos bancos de desenvolvimento, com as nossas agências de fomento de inovação no país, como o FINEP, que é a maior agência de fomento, nós temos lá recursos consideráveis para ICTs públicos e, por que não, a advocacia não pode ir lá buscar, captar esses recursos via ICT, que agora ela realmente é. Então o objetivo é captar recursos de todos os parceiros, de qualquer natureza, pública, privada, nacional ou estrangeira, com sem fins lucrativos. Essa é a possibilidade que a gente quer trabalhar, dentro de uma agenda de inovação que no final do dia tem muito risco. Pois é, você até colocou que inovação precisa de pessoas, precisa de processos e precisa de dinheiro, mas inovação também significa errar. Como é que a AGU, como é que o laboratório da AGU trabalha com essa possibilidade do eu, já que é dinheiro público? Perfeito. Inovação e falha e risco estão dentro da mesma caixa. Não tem como, eu até gosto de uma frase de um economista, que é o Peter Tchell, que ele fala que inova não compete, a competição é para os perdedores. Porque a inovação tem risco, mas você busca exatamente a produtividade e eficiência. E ela parte desse tripé, que até eu denomino mesmo, até como doutrinador. Pessoas por quê? Porque tem que ter capital humano, intelectual e diverso, com realidades diversas, com problemas diferentes para trazer e tentar resolver. O Brasil, ele tem cinco regiões muito diferentes. Quando a gente trabalha dentro de uma agenda de advocacia pública, para um país de 215 milhões de pessoas, a gente tem que entender bem as nossas realidades. Sem querer te interromper, mas já te interrompendo, são 40 mil, cerca de 40 mil advogados públicos no Brasil, né? Esse é o nosso grande capital intelectual. E tem os servidores ainda, né? Nós temos 40 mil advogados públicos no Brasil. Quase 10 mil federal, quase 10 mil estadual e 20 mil municipais. Então, a gente tem um capital intelectual considerável. A gente tem que trabalhar de que forma? Com processo. Por isso que o laboratório de inovação é tão importante na parte do design think. E tem que ter recurso. E por isso a gente buscou modelagens institucionais inovadoras, para dar vazão a essa possibilidade de inovar com risco. A questão de inteligência artificial ser esse boom, e todo mundo só falar em inteligência artificial. O que isso prejudica os investimentos em inovação? Com todo mundo tão concentrado. A própria AGU concentrada na Iago, isso prejudica a inovação? Não, não, não. Pelo contrário. Eu acredito muito que essas tecnologias emergentes, elas vieram para nos apoiar, para nos dar suporte, para buscar no final do dia produtividade. Ou seja, gastar de uma forma mais qualitativa o recurso do contribuinte. Então, a gente sim vai buscar todas as tecnologias que existem, para dar sim uma eficiência, uma produtividade maior. Nós somos uma casa de advogados, que trabalhamos com sistemas e com processos repetitivos e volumosos. Então, a inteligência artificial tem exatamente esse código, trabalhar informação em massa e transformar de forma sintética, ou de dar respostas de formas mais célebre para a sociedade. E os sistemas são a base da nossa atribuição, da nossa atividade do dia a dia, do advogado. Não só dentro da nossa instituição, mas com o sistema de justiça, com os tribunais, com o poder judiciário. Então, a inteligência artificial, sim, tem um grande poder e pode ser uma grande arma como ferramental tecnológico para buscar produtividade. E hoje, qual é a menina dos olhos do Laboratório de Inovação da AGU? Olha, a gente está realmente buscando uma cultura organizacional inovadora dentro da instituição. Nós queremos reforçar o SAP, que está sendo tocado pela nossa Secretaria de Gestão e Estratégica, mas queremos produzir inovação de diversas formas, com fluxo de trabalho, com linguagem simples. A gente precisa se comunicar, a gente precisa gerir o que a gente já tem, ou seja, precisa gerir o nosso conhecimento. Então, o Laboratório de Inovação quer trabalhar esses seis grandes eixos. Inovação na gestão do conhecimento, soluções jurídicas inovadoras para as nossas políticas públicas, governança, transformação digital, sustentabilidade, eu não acredito em inovação sem sustentabilidade, e consensualismo, desjudicialização. Ou seja, o processo do Brasil é caro, nós somos advogados, a gente precisa buscar, julgar esse custo. Legenda Adriana Zanotto